Ai amor, esse ano promete, hein? Com certeza, esse ano vai ser sensacional. Eu tô com muitos planos. E esse é o ano dos planos se realizarem, pode ter certeza. É verdade, eu tava olhando o programa da Sônia Abrão e eles estavam lendo as cartas lá e falaram que esse ano vai ser um ano ótimo, maravilhoso, de muitas, muitas realizações. Acredito, acredito mesmo, vai ser um ano e tanto. Uhum, um ano top. Eu tava até vendo já, é ano de fazer aquelas viagens, hein? Ah, sim. Eu já até tô guardando dinheiro pra isso. Boa. A gente até podia economizar um pouquinho mais e conhecer, sei lá, a China. Bah, legal, China. Gostei. Então tá, 2020 promete. Ah, agora até é gafanhoto aí, né? É. E aí E aí E aí Tchau, tchau.